Oi pessoal do sexto ano tudo bem com vocês gente eu sou o professor Sérgio e na nossa última conversa a gente falou um pouquinho sobre esportes características de um esporte coletivo e utilizou como exemplo basquete e no final da nossa conversa eu falei para vocês eu comentei com vocês que antes mesmo de falar de basquete a gente já pensa em alguns nomes e esses nomes geralmente são nomes internacionais como por exemplo Michael Jordan LeBron James Kobe Bryant infelizmente em memória mas também tem o Stephen Curry Antetokounmpo enfim alguns agora vocês sabiam que nós temos também brasileiros que jogam na NBA a NBA é a liga mais famosa mundialmente mundialmente dizendo né é a liga mais conhecida no mundo todo bom e vocês sabiam que nós temos brasileiros que jogam na NBA aliás que já foram inclusive campeões olha só pessoal o Thiago Splitter com o time Santo Antônio Spurs foi campeão na temporada 2013 2014 já na temporada 2014 2015 o Leandro Barbosa o Leandrinho e o Anderson Varejão foram campeões também da liga com o time Golden State Warriors massa né atualmente pessoal nós temos quatro atletas jogando na NBA nós temos o Bruno Caboclo pelo Memphis Grizzlers temos o Cristiano Felicia pelo Chicago Bulls o Raulzinho pelo Philadelphia 76ers e o Nenê Hilário pelo Houston Rockets legal né bom pessoal então só passando para vocês eu não sei se todo mundo conhecia esses nomes né fica também aí o convite para vocês darem uma pesquisada na internet e verem aí alguns vídeos desses astros do basquete em cena olha só pessoal eu tinha comentado com vocês também que nós tínhamos no basquete brasileiro medalhistas olímpicos e também campeões mundiais gente eu gostaria que vocês se atentassem a três nomes que eu vou falar agora tá o primeiro nome Magic Paula tá Magic Paula grava esse nome segundo nome Hortência e o terceiro nome Oscar Schmidt também conhecido como mão santa gente esses três nomes fizeram parte de uma geração muito vitoriosa no basquete sendo medalhistas olímpicos inclusive e também campeões mundiais olha eu gostaria que vocês pesquisassem na internet também algumas jogadas desses nomes que eu acabei de dizer para você uma curiosidade bem legal é que por exemplo Oscar Schmidt para continuar defendendo a seleção brasileira de basquete ele recusou o pedido para ir jogar na NBA tem que ter coragem né que massa para defender o Brasil pelas olimpíadas para continuar defendendo a seleção brasileira o Oscar negou fazer parte da NBA que é uma das exigências da liga quero dizer o atleta que participa que faz parte de algum time joga na NBA esse atleta não pode defender a seleção do seu país interessante né bom pessoal eu gostaria apenas de dizer essas curiosidades para vocês e também convidá-los e instigá-los a pesquisar também no YouTube algumas jogadas e conhecer esses nomes tão vitoriosos que eu acabei de dizer para vocês né tudo bem os atuais como eu disse é que que hoje jogam na NBA ficam mais fáceis de você já teria ouvido falar mas por exemplo a Magic Paula a Hortência e o Oscar são nomes que não fazem parte da geração atual né fazem parte mais da minha geração eu tive privilégio de assisti-los jogar agora convido a vocês assistirem alguns videozinhos na internet desses atletas brilhantes e dessas atletas brilhantes eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa vou ficando por aqui se cuidem até a próxima pessoal a segura aí ou brincadeira tchau gente agora de verdade